Olá, sejam todos bem-vindos. Os Radar entrando no ar aqui pela TVE e também pela internet no tve.com.br. Hoje, agenda com sugestões do que está rolando para esse final de semana que já está chegando. Tem também entrevista com o pessoal da Banda Peter, que está lançando um novo clipe, que foi todo gravado lá no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Quem também está lançando videoclipes são os guris da Banda Blef, que vão fazer a trilha sonora do Radar de hoje com vocês, a Banda Blef. A Banda Blef 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 A Banda Zelda A Banda Blef A Banda Blef A Banda Blef A BandaNeck A C Banda Blef vai ser o show? No estúdio Multimeios, sabe direito a todas as bandas. As bandas que vão tocar lá, que vai ter algumas bandas antes da gente apresentar o clipe e fazer um show, vai ter a banda Aizar, vai ter a banda A Fábula, vai ter a banda Aurora, Hard Reset, Elefante Elétrico, London Fire, que é uma banda também bem antiga da Restinga, que está voltando agora. Todas essas bandas que está falando são da Restinga? São da Restinga. Tem muita banda, tem muita banda. Tem também a motriz, a motriz não é da Restinga, mas os integrantes bem dizeram da Restinga, do bairro ali do lado, da Ípica. Ah, sim, é pertinho a Ípica. Vai começar a partir das 14 horas e é um evento de entrada franca, porque a gente não visa lucro com o coletivo, a gente visa mais se ajudar para fazer com que as bandas voltem a tocar e que tenha um espaço para que elas possam se desenvolver e aprender, tanto é que dentro do coletivo tem pessoas de várias áreas também, que trabalham em outras áreas, que podem ajudar, tem gente que também faz faculdade de música, pode dar essa assessoria por essa das bandas, né? Claro. E o pessoal que trabalha com a publicidade também. Sim, e o estúdio Multimeios está aberto para quem quiser colaborar também, né? Exatamente. Para quem quiser, entra em contato lá, pode ser através de vocês ou direto com o Multimeios. Olha, pode entrar em contato com o Multimeios, que eu acho que na internet a gente deve achar o telefone deles lá, que é bem fácil de achar. Ou pode entrar em contato com a gente do coletivo de rock também, porque a gente precisa de uma ajuda muito grande, né? A gente tem equipamentos, mas a gente não tem dinheiro para consertar os equipamentos, por exemplo. Tá certo. Coisas que a gente poderia estar fazendo em inúmeros shows, mas só que a gente não tem essa possibilidade, né? A gente vai ainda aos poucos. Tá. Fica aí o convite, então, né? Para quem quiser colaborar com os meninos. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Bom evento do domingo lá. Obrigado. A partir das 14 horas, todo mundo convidado. Então, o estúdio Multimeios lá na Restinga, essa galera está agitando a cena lá nesse bairro aqui de Porto Alegre, que é um pouco mais afastado, mas nem por isso deixa de ter o seu valor. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria deixar um agradecimento para o Beto Burdi, da Organismos Filmes, para o Wiltinho, também do local de cinema e televisão, que viabilizaram também equipamento para a gente poder gravar, equipamento de fotografia, de câmera, de luz e tudo. Também o Márcio Figueira, também lá da TV Restinga na web, também, que nos ajudou com as making-off para a gente. Essa galera aí. Legal, galera. Parabéns pela iniciativa. E a gente fica por aqui. Agora, vocês conferem a agenda do que vai rolar dos eventos desse final de semana que já está chegando e que vai ser muito legal. Confere aí. Estou caminhando, eu estou vivendo como um Rolling Stone, como um... Não vou chorar com ingratidão, mas vou cantar com a tristeza. I'm black for you, baby, outside, every day. I'm looking for you, baby. So that woman put a jig to me, now I'm haunted, I can see. I'm looking for you. I'm looking for you. I'm looking for you. Sinta um travo amargo em sua garganta Chegou a hora de recomeçar Com armas facilistas que não penhoram As nossas vidas Vem trovar dos meus vigores Encoeirados Queimar a pé junto Reescrever o nosso livro inacabado Dê seu toque De chaga rebeldia Me dê a mão Me compere Vamos transvivenciar Mesmo as margens Mesmo as margens Marrastam longe da rir Vem trovar dos meus licores Emcoeirados Queimar a pé junto a mim Reescrever o nosso livro inacabado Dê seu toque De chaga rebeldia Oh, oh Música Vem provar os meus licores, vem coelhados, quem maravilha junto a mim Vem escrever o nosso livro inacabado, que é o seu toque de cena para o dia Música 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 Tá aí então, essa é a banda Blef. E aí galera, tudo certo? Tudo certo, e aí? Como é que estamos nessa batalha? Tudo tranquilão Tudo tranquilão 100% 100% de guitarras espaciais, poesia ácida, essa é a banda Blef Estão com clipe também para ser lançado, né? Exato, a gente está divulgando o trabalho de divulgação do clipe de Bonifrat A gente já lançou faz alguns dias, mas a gente está dando um prazo, na verdade, de lançamento Então são várias ações de lançamento, alguns shows, enfim, foi lançamento mais centralizado na internet Então foi lançamento virtual mesmo Começaram lançando virtualmente Isso, exato Tá certo Cara, vocês estão na estrada desde 2002 Exato Já lançaram um monte de coisa, tem um monte de EP, um monte... Como é que é a cena para vocês, cara? Como é que vocês se definem? É hardcore, não é hardcore? É um som pesado? Cara, a gente chama de nerd rock Nerd rock, pois é, eu ia comentar sobre isso, esse hashtag de vocês, nerd rock, o que quer dizer? Vocês fazem letras de RPG? Como é que é? Não, cara, acho que é um pouco de referência, algumas referências literárias aí, né? O nome do disco era Entre Livros e Lembranças Sim E essa coisa guitareira aí, que não chega a surfar no hardcore e tal, mas é algo do rock e tal Enfim, a gente gostou do nome, eu acho, e está de boa, assim Nery, mas vocês se consideram nerds? Vocês são nerds, assim? Não, velho, sei lá, velho Não, né? Alguém disse para nós que a gente era e a gente gostou Achearam legal, os caras acharam nerd, que massa Nossa, que legal, cara Cara, podemos curtir o clipe agora já? Pode ser? Vamos lá então, vamos curtir o clipe da... Pode ser, vamos curtir o clipe Como chama? Bonifrate 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 é italiano? Bonifrate na verdade é fantoche Fantoche É um sinônimo de fantoche Sinônimo de fantoche Boneco de engonça e tal Legal, vamos conferir o clipe? Vamos lá, banda blefe com o clipe Bonifrate aqui no radar Com sua angústia Seus sentimentos Redimensionam os momentos Está difícil Está difícil De compreender o mal Está difícil Se o que sufoca o eu É você É você É você É você Alço o seu ar Com sua angústia Seus sentimentos Lamentáveis Lamentáveis Desconfortos Lamentáveis Lamentáveis Está difícil De compreender o mal Está difícil Está difícil Se o que sufoca o eu É você Eu É você Bonifrate 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 Se o que sufoca o eu É você 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 Muito bom, muito bom! Tá aí, onde é que foi gravado esse clipe? Muito legal essa... A vibe É uma vibe, né? A família inteira presente É isso aí, a gente pensou nessa vibe mesmo, assim, roda de violão, a galera mais próxima, amigos, amigos de bandas, pessoas que trabalham com produção, familiares, né? A gente gravou em São Léo, que é a nossa terra, São Leopoldo, e aí esse é um morro maluco lá que a galera chama de Nárnia e tal, a gente curtiu foi lá, curtiu a parada Que bairro fica Nárnia Aí a gente curtiu a parada entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul, e aí a gente gravou lá, gostou da locação, foi o lançamento do coletivo Feitoria, que é a nossa produtora E mais chama Vídeo Independente, que é ali de Canoas, chama Vídeo Independente, já tem trabalhado conosco já o terceiro videoclipe, então a gente gosta bastante do trabalho E aí tem equipes também de Moondog, Verde e Sigla, né? Isso, isso aí Ah, legal, tem aqui a informação Cara, e aí o que vocês estão aprontando? Estão aprontando música nova? Vocês pretendem passar alguma coisa assim? Estão aprontando música nova, talvez pra 2016 ainda só, né? Música nova tá rolando já nos ensaios e tal, mas oficialmente pra lançar só em 2016 Alguns shows aí que estão pra rodar, né? Vai rodar domingo agora, tem lá em São Leopoldo, no palco aberto do Corpos e Sombras, a gente vai fazer um som acústico lá com a galera É, no dia 6 de setembro, vai rolar uma tinela lá no Abem Road, em Novo Hamburgo Isso, com mais duas bandas, a galera pode ver tudo lá no www.facebook.com.br feitori.rs Tá ali, tá aparecendo um vídeo também na agenda, tem um palco aberto em Santa Catarina, dia 30, dia 6 e também no dia 12 lá no Mahal No Mahal em Bagé, isso, aí é um outro trabalho que a gente faz, mas a gente vai estar chegando lá em Bagé mais uma vez Legal, o que a gente vai curtir agora? Agora a gente vai curtir, nem tudo são poesias ao pôr da lua Legal, banda blefe ao vivo aqui no Radar Música 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 Um sono tão profundo Devolvem o passado E nebriam o futuro No fundo não Sabemos o que é É a compaixão Ao todo não querer a solidão Escravos da palavra Senhores do silêncio E assim espere algo bom e será feliz Lágrimas escovam De um sono tão profundo Devolvem o passado E nebriam o futuro No fundo não Sabemos o que é A compaixão A compaixão Ao todo não querer a solidão Escravos da palavra Senhores do silêncio E assim espere algo bom e será feliz Música 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 Tá aí essa banda blefe Galera, muito obrigado pela presença Obrigado Valeu, valeu Bons shows Bons shows E a gente se fala por aí Beleza? A gente encerra o programa de hoje Com material exclusivo Aqui do acervo da TVE É o clipe Mil Noites Do Júlio Reni Que vai fazer um pocket show Junto com os Irish Boys E a gente encerra o programa de hoje E a gente encerra o programa de hoje E a gente encerra o programa de hoje